Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 24ª Sessão Ordinária no ano de 2022. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Desculpe. Agora, Nelson Preces de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vandio Augusto Rodrigues. Presente. Com 12 vereadores presentes, convido o nobre vereador Alexandre Pereira para a leitura de um trecho da Bíblia. Provérbios 16, 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. E Deus disse, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não cansarão, caminharão e não se fadigarão. Coloco em votação a ata da 23ª Sessão Ordinária do ano 2022. Se alguém for contrário, o que se manifeste? A ata está aprovada por unanimidade. Peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura das matérias recebidas. Oficio número 104 de 2022. Requerimento 68 de 2022. Autoria do vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco. Excelentíssimo presidente. Em atenção ao requerimento número 68 de 2022 de autoria do vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Fim. Prefeito Municipal. Oficio número 105 de 2022. Requerimento 64 de 2022. Autoria da vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Excelentíssimo presidente. Em atenção ao requerimento número 64 de 2022, de autoria da vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, encaminhamos a complementação da resposta enviada anteriormente, através do ofício número 100 de 2022, que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Oficio número 112 de 2022. Requerimento número 69 de 2022. Autoria do vereador Adilson Castanho. Excelentíssimo presidente. Em atenção ao requerimento número 69 de 2022, de autoria do vereador Adilson Castanho, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Processo número 7.920 de 2022. Procedência, vereador Joacildo Xavier dos Santos, PSD. Assunto, Projeto de Lei nº 19, de 22 de julho de 2022. Dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com doenças crônicas reumáticas. Projeto de Lei nº 19, de 22 de julho de 2022. Dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com doenças crônicas reumáticas. O Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com doenças crônicas reumáticas que comprovadamente causem dor. Parágrafo único. A comprovação da enfermidade deverá ser feita através de laudos médicos ou outros documentos definidos pelo Poder Executivo. Artigo 2º. Para fins desta lei, constituem doenças crônicas reumáticas não se limitando um, fibromialgia, 2, osteoartrite ou artrose, 3, artrite reumatoide, 4, esclerodermia, 5, espondiloartritis, 6, lombalgia, 7, lupus eritimatoso sistêmico, 8, manifestações reumáticas relacionadas ao vírus da imunodeficiência humana, 9, vasculites. Artigo 3º. Ficam os órgãos públicos da administração pública direta e indireta, empresas públicas, concessionárias de serviços públicos e empresas privadas localizadas no município de Piedade, obrigadas a disponibilizar atendimento preferencial às pessoas com doenças crônicas reumáticas que comprovadamente causem dor. Parágrafo único. Atendimento preferencial consiste no direito de utilização de filas de atendimento preferencial, assentos nos transportes públicos ou qualquer outro benefício expresso em lei, dispostos aos idosos, gestantes, pessoas com deficiência, pessoas portadores do transtorno do espectro autista e acompanhantes, pessoas ostomizadas e pessoas com crianças de colo. Artigo 4º. E a identificação dos benefícios se derá mediante apresentação de laudo emitido por profissional habilitado, comprovando que a pessoa possui doenças crônicas reumáticas que causem dor. Artigo 5º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber no prazo de 60 dias contados de sua publicação. Artigo 6º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de verbo orçamentário própria. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor após decorridos 30 dias da data de sua publicação. Justificativa. O presente projeto de lei apenas visa aprimorar a melhor técnica legislativa, conceituando a lei em seu artigo 1º, restando inalterada a justificativa no projeto original, abaixo transcrita. A maioria das doenças reumáticas causa grande desconforto às pessoas por provocar muita dor. Segundo o Ministério da Saúde, as doenças reumáticas não ocorrem somente em pessoas idosas. Qualquer pessoa, crianças, jovens e adultos, podem ser acometidas de algum tipo de doença reumática. Elas não dependem de cor, sexo e idade e podem ser causadas ou agravadas por fatores genéticos, traumatismos, obesidade, sedentarismo, estresse, ansiedade, depressão e alterações climáticas. Esse grupo de doenças não é transmissível, não é contagiosa e normalmente são acompanhadas de dor. Existem mais de 200 doenças reumáticas reconhecidas que causam dor, incapacidade funcional, deformidade, lesão de órgãos e, consequentemente, baixa autoestima e piora na qualidade de vida das pessoas. Podemos citar, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, um fibromialgia, artrite idiopática juvenil, artrite reumatoide, doença de BC, esclerodemia, espondiloartritis, gota, lombalgia, lúpus, eritimatoso, sistêmico, manifestações reumáticas relacionadas ao vírus da imunodeficiência humana, osteoartrite, artrose, polimialgia reumática e arterite de células gigantes, pseudogota, reumatismo nas partes moles, síndrome antifosfalípede, síndrome de Sorgren e vasculites. A fibromialgia, uma das mais graves, é uma síndrome dolorosa, crônica, sem inflamação, caracterizada por dores no corpo, fadiga e alterações no sono. Sua causa é desconhecida, mas está relacionada à diminuição da concentração de serotoninas, doenças, levando a que o cérebro dos pacientes com essa doença perca a capacidade de regular a dor. Quando é cometido dessa doença, o paciente sente dores no corpo inteiro, além de apresentar a fadiga e distúrbios do sono. Mesmo dormindo um número de horas, muitas vezes considerado normal, o paciente queixa-se de acordar cansado e com muitas dores, como se tivesse levado uma surra, sono não reparador. Para piorar, a depressão está presente em 50% dos pacientes com fibromialgia, piorando o sono, aumentando a fadiga, diminuindo a disposição para o exercício e aumentando a sensibilidade do corpo. Normalmente, esses pacientes queixam-se ainda de formigamento nas mãos, nos pés, no meio das costas, de alterações no funcionamento do intestino, que muitas vezes está preso e em outras apresenta diarreia, síndrome do colo irritável, enxaqueca, vertigem, taquicardia, alterações do humor e distúrbios da memória. Com a fibromialgia, não causa deformidades ou sinais inflamatórios evidentes, como o calor ou ederma. Amigos e familiares dizem que os pacientes não têm nada e estão inventando. A situação complica-se, pois são atendidas por muitos médicos que, mal informados, não identificam a doença e dizem que o problema é de origem psicológica. Da mesma forma, outras doenças reumáticas também causam bastante desconforto, como a osteoartrite ou artrose, desgaste da cartilagem articular e, por alterações ósseas, entre elas, os osteófitos, conhecidos vulgarmente como bicos de papagaio. Desta forma, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto de lei plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 22 de julho de 2022. Assinam Joacildo Xavier dos Santos, vereador PSD, e Vande Augusto Rodrigues, vereador União Brasil. Os ofícios encontram-se na Secretaria desta Casa à disposição dos nobres pares. O projeto será encaminhado à Procuradoria Jurídica e, posteriormente, às comissões. Antes de passar a leitura dos requerimentos, gostaria aqui muito de agradecer a presença carinhosamente conhecida como Nilcinho, ex-vereador ali da cidade de Embu-Guassu. Muito obrigado pela presença, pela honra da visita. Deus abençoe muito, fico muito feliz. Faz parte da minha família e é um vereador ali de vários mandatos que está nos visitando aqui hoje. E o seu Iduil, do famoso pastel ali, né? Quem não conhece o seu Iduil? E todos que estão aqui presentes, muito obrigado. Passamos a leitura dos requerimentos. Requerimento número 72 de 2022. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Cristina Rocha. Senhor presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, que se registrem em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria Cristina Rocha, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 19 de setembro de 2022. Requeiro ainda que, após a deliberação, desse ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 20 de julho de 2022. Assina, Nilza Maria dos Santos Godinho, Chuca. Vereadora, PSDB. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Requerimento número 73 de 2022. Questiona-se, a rua projetada número 2, no bairro dos Moreiras, está apta a receber denominação. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa, o presente pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração de projeto de lei com o intuito de denominar a referida via. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 22 de julho de 2022. Assina, vereador Nelson Prestes de Oliveira, vereador PSDB. Em discussão, requerimento. Senhor presidente, mesa constituída, nobres colegas vereadores, população presente. Manda-se requerimento a pedido da população do bairro dos Moreiras, porque o que está acontecendo? Então, o prefeito diz que está em projeto de dominar toda aquela rua, esfaltar e dominar todas as ruas. Mas eu peço isso daí porque tem lá uma família que pediram para que colocasse o nome de uma pessoa. E eles estão tendo muita dificuldade lá, porque não chega correio, não chega carta, não chega nada lá. Então, essa daí que sabe, indo esse requerimento para o prefeito, ele dá uma acelerada para resolver o problema desse pessoal. E o mais interesse é que resolva esse problema desse pessoal, para que eles não estão lá nessa rua com todos esses problemas. E é um bairro que se sabe, é um bairro que dá 1.500 metros, 2.000 metros, do centro da cidade. Então, não é possível que todo esse tempo aí, esses pessoal fiquem sofrendo com esse problema aí, que chega documento errado na outra rua. É tão cálcio esse negócio lá. Então, quem sabe, com esse requerimento aí, o prefeito dá uma agilizada, que eu sei que já estão trabalhando em cima da cidade, já fui informar que estão trabalhando em cima da cidade, mas para dar uma agilizada nessa situação aí, porque eu sei o problema que está lá com esse pessoal. É isso aí. Obrigado, senhor presidente. A presidência que agradece, continua em discussão o requerimento. Não havendo mais vereador que queira discutir, coloco em votação. Então, vamos lá. Obrigado. Meu voto é simples, rapaziada. Obrigado. Requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 74 de 2022. Solicite informações acerca da revitalização, reposição e demais ações necessárias para a manutenção das cerejeiras que se encontram na Avenida Raimundo Nonato Leite, Avenida Marginal e demais espaços públicos no nosso município. Senhor presidente, considerando que a citada espécie acabou de passar pelo seu auge da sua floração, considerando que é visível aos olhos, que a florada está menos exuberante, que as nossas cerejeiras estão adoecendo, muitas estão com pragas e até morrendo. Somente na Avenida Marginal observamos que cinco delas estão apresentando, apresentam, estarem sem vida e aproximadamente dez árvores estão agonizando. Requeiro a mesa e ouvido o igrejo plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiado ao prefeito para que preste as seguintes informações. 1. Quais foram as medidas tomadas pela Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente nesta gestão, no sentido da reposição, revitalização, diagnóstico do solo e da saúde das árvores e do controle de doenças e pragas identificadas nessa espécie nos espaços públicos do nosso município? 2. Existe a prática dos cuidados contínuos por parte da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente sob a orientação de técnicos voltados para as cerejeiras? Em caso afirmativo, quais são? 3. Existem trabalhos voluntários, nesse mesmo sentido, desenvolvidos por grupos ou associações do nosso município, elencar as ações. Requeiro ainda que se caminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. A cerejeira é a árvore símbolo do nosso município, instituído através da Lei 4.697, de 31 de agosto de 2021, de autoria da nossa vereadora, Nilza Maria dos Santos Godinho, Chuca. A sua floração é motivo de orgulho para nós, piedadenses, além de atrair muitos turistas e ser o foco de muitas reportagens nas mídias em geral, elevando também o nome de piedade. Queremos colaborar na preservação da vida desse símbolo. Queremos continuar nos encantando com a sua beleza exuberante sem igual. Plenário Roberto Rolim da Silva, 25 de julho de 2022. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora PSD, e Nilza Maria dos Santos Godinho, vereadora PSDB. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente, vereadora Dilson Castanho, os nossos cumprimentos, a mesa constituída, nobres pares, público aqui presente, e as pessoas que nos assistem através das redes sociais, também o meu cordial boa noite. Sim, é necessário falarmos da beleza da nossa cidade. Sim, é necessário cuidarmos do nosso símbolo. Esse símbolo é muito importante, porque se queremos o título de cidade turística, se já estamos no caminho com o título de cidade, de interesse turístico, a cerejeira faz parte dessa conquista. Ao adentrarmos a nós ao passo municipal, temos de pronto ao fundo a foto das nossas cerejeiras. E o que assistimos nesse momento? As cerejeiras estão doentes. As cerejeiras pedem socorro. As cerejeiras já estão perdendo aquela beleza exuberante. Sim, nós sabemos que as questões climáticas interferem diretamente. No período de floração, interfere nas pragas, interfere, mas nós temos que cuidar. Temos que cuidar para preservar. Temos que cuidar porque é o nome de piedade que anualmente é levado através das redes de televisão, jornais e outras revistas de turismo. Queremos preservar esse nosso símbolo para nós, piedadenses, desfrutarmos da beleza. Nós também queremos elevar a nossa autoestima. Por isso, eu peço informações, eu peço uma ação e sei que poderemos contar com a sensibilidade de todos e sensibilidade também dos nossos técnicos, que poderão, sim, através de muitas alternativas, estarem retornando e dando a essa vida, a essa árvore, a essa espécie aqui em piedade. Eu peço aos vereadores que também aprovem esse requerimento, pois é uma forma de estarmos colaborando até com a programação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente na rotina desses cuidados. Muito obrigada, presidente. A presidência agradece e o requerimento continua em discussão. Senhor presidente, nobres colegas, população presente, mais uma vez, primeiramente, quero parabenizar esse requerimento das vereadoras, mas também quero dizer para vocês o seguinte, que precisa o vereador ir e analisar os fatos que estão acontecendo numa coisa tão linda que nós temos na nossa cidade. Coisa que se daí é da casa da agricultura e do pessoal que toma conta. Não tem que ver o vereador esperar de vereador para resolver os problemas. O vereador vê, tem que vir um vereador mandar um requerimento para que eles façam isso. Isso daí já deviam ter visto isso daí antes. Eu acho que a casa da agricultura, não sei quem, eu acredito que seja ele que seja o responsável, são incompetentes de não ter ido resolver esse problema, porque é uma coisa que nós não podemos deixar acabar, que é o caso dessa cerejeira, que foi plantada há muito tempo e é coisa que, quando ela floresce, fica uma coisa mais linda na nossa marginal. Isso é absurdo, a condição, um negócio desse. Então, eu estou cramando para que esse pessoal tenha um pouco de cuidado, tenha um pouco de consciência de cumprir com as suas obrigações para não precisar chegar, nem chegar, não precisava nem chegar nessa casa. Não precisava nem chegar nessa casa. Você entendeu? Então, eu acho que é falta de uma responsabilidade de alguém que não está tomando conta do que é de direito. direito da população da nossa cidade e das pessoas que vêm quando chega a festa dessa cerejeira, vêm pessoas de fora. E é uma cidade, e é uma coisa que nós temos que conservar isso aí. Eu não sei, agora tem dez pés, segundo disse a vereadora, que já está perdendo as folhas, as flores, acho que deve ter brócolis, uma coisa que tem embaixo lá que é um problema, que esse daí é falta de cuidar, é falta de cuidar. Então, eu estou falando aqui que sabe, até se o prefeito estiver me ouvindo, prefeito, por favor, pegue as pessoas competentes e que vão cuidar da cerejeira, porque é a maior obrigação que eles têm que fazer. Obrigado, senhor presidente. A presidência agradece, e o próximo vereador, Zanelja. Boa noite, senhor presidente, quero cumprimentar a mesa constituída, nobres vereadores, vereadora Xuca, queria cumprimentar também a população, o nosso amigo, visitando esse vereador, né, presidente? Nelson de Embu, seja bem-vindo. Oi? Nilcinho, seja bem-vindo a essa casa, é um prazer muito grande receber o senhor em nossa cidade e aqui nessa casa de lenha aqui. E do Will também, um grande amigo, seu cliente lá, Edu, eu sempre estava com você no bar lá, fazer um pastel espetacular, um grande amigo. E vocês que nos acompanham pelas plataformas digitais, boa noite a todos. Bom, parabéns, vereadora, parabéns, vereadora Xuca, pelo requerimento. A cerejeira, as cerejeiras, elas são originárias do Japão, né, onde a colônia japonesa trouxe aqui e abriu, então, criou brilho em nossa cidade. Vereadora Maria Vicentina, sabe quando que foi feita a manutenção na cerejeira ou quando a senhora foi prefeita? eu com a equipe, o nosso diretor, na época, Osmar, coordenou a equipe para que nós trabalhamos, trabalhamos, vereador Alex, 30 dias, eu coordenando a equipe na retirada das parasitas, no trabalho de eliminação de fungo dessas cerejeiras. Então, se nós estamos em 2022, foi feito um trabalho em 2014, e nós já constatamos a cerejeira, Nelson, vereador Nelson, com muito problema, na época já. E também, o que leva também a nossa cerejeira estar em um estado crítico, também é por causa do asfalto, né, porque elas estão com as raízes embaixo do asfalto, então recebe pouca água, não coloca adubação correta, então tudo isso daí vai sofrendo, a mudança climática também, vai sofrendo tudo essa situação que a nossa cerejeira está acontecendo. Acho que eu fiquei muito feliz com esse requerimento, é um estar de vereador Nelson, para que a Secretaria da Agricultura saia um pouco de lá, aquela equipe, e vá a campo, vá desenvolver o trabalho e tem que ser desenvolvido, lá nós não pagamos, não é pago o funcionário para ficar só lá, é para desenvolver o trabalho que tem que ser desenvolvido. Eu trabalhei dois mandatos lá na Secretaria, antes era a Diretoria, e meu trabalho era o trabalho de campo, então tem que ver, cuidar da nossa cerejeira, o nosso secretário, pegar alguém, colocar lá, como na época nós fizemos, vereadora, com o nosso, comandado pelo nosso diretor Osmar, e o Alberto Shimoda também, fez um trabalho muito importante em prol da cerejeira, então, tenha o meu apoio, seu requerimento, e parabéns, parabéns, porque as nossas cerejeiras estão pedindo socorro, e as nossas árvores, muito lindas, como uma cidade que está trabalhando para o turismo e cada vez mais melhorando, nós não podemos deixar, destruir aquilo que, é um patrimônio, do nosso município. Obrigado, presidente. A presidência agradece, continue em discussão. Excelentíssima mesa constituída, nobres pares, população, quem nos acompanha através da rede social, meu muito boa noite. Quero dizer primeiramente que sou favorável ao requerimento, mas muito bem observado aqui, pela fala do nobre vereador José Anésio. A gente sabe que, assim como nós, as plantas também têm vida, têm seu tempo, têm seu ciclo, e muitas das vezes, nós enraizamos elas em locais não tanto apropriados, que é o caso das marginais, como foi falado aqui. A quantidade de concreto, a proximidade com a água, embora seja um intertravado ali na calçada, mas não deixa de ser um solo constituído ali através de cimento, de argamassa, enfim. E isso, a gente sabe que prejudica as cerejeiras. Assim como foi a paineira lá do bairro dos Leites, assim como está sendo a questão da paineira ali próximo ao Pereira, supermercado, que também é na Marginal, assim como está sendo a Araucária ali na praça, né? A gente não sabe os motivos, mas a gente sabe que a agressão do crescimento, do desenvolvimento e do ser humano, ele acaba reduzindo o tempo de vida dessas árvores, né? Eu acho muito oportuno, sou totalmente favorável ao requerimento, mas a gente sabe que tem que haver o quê? Tem que haver uma substituição e eu achava muito oportuno a gente questionar não só isso, a gente questionar também a quantidade de muda de cerejeiras que foram produzidas no orto, né? Que foram distribuídas, que às vezes ela não está ali na Marginal, mas ela está numa propriedade, ela está em outros locais do município, que não deixa de ser a cerejeira, né? E que a gente tem que respeitar as plantas, o local, o habitat, às vezes a gente invoca, a gente acha bonito, quer plantar no quintal da casa da gente uma árvore que ela cresce demais, amanhã ou depois ela cresce um transtorno, causa um transtorno e está lá a gente pedindo até uma autorização para remover, para até mesmo cortar, né? Então, tem que existir tudo isso, é muito lindo? É muito lindo, mas a gente tem que viver dentro da nossa realidade, do que é possível, né? em relação à casa da agricultura, a gente sabe que não estou aqui defendendo, não sou advogado de ninguém, muito pelo contrário, eu sou muito crítico nas coisas que não caminham dentro do município, mas além de tudo, além das cerejeiras, além da questão urbana nossa, a casa da agricultura, ela tem a grande responsabilidade sobre os nossos agricultores. semana passada, dia 28, foi a semana do agricultor, e a gente sabe que, infelizmente, um município como o nosso, que tem 70%, 65%, 70% do desenvolvimento na área rural, é a pasta menos favorecida em recursos. Então, é impossível dar certo, gente, infelizmente, chega equipamento, vem isso, vem aquilo, mas não tem. não tem estrutura, e é nisso que nós temos que pensar. Digo mais, não que não tem que pensar na cerejeira, tem sim, nós temos que pensar na questão da agricultura do nosso município, mas o requerimento é voltado a isso, eu respeito, eu também apoio, eu sei que haverá, sim, um retorno por parte dessa administração, mas a gente tem que lembrar também que na hora de plantar é tudo muito lindo, mas o cuidado tem que ser redobrado quando se trata de você colocar uma planta na zona urbana, no meio de calçada, no meio de concreto. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Obrigado. Requerimento aprovado também por unanimidade. Requerimento número 75 de 2022. Questiona sobre as casas do CDHU Piedade e Bairro dos Cotianos. Senhor presidente, requeiro à mesa obedecidas as formalidades regimentais e ouvido igreja o plenário que se oficia o senhor prefeito, assim como o responsável pelo CDHU Piedade E, Bairro dos Cotianos, sobre os seguintes questionamentos. Um, a prefeitura, assim como o CDHU, tem ciência de que algumas das casas estão sendo alugadas, vendidas e também que existem casas vazias? Dois, como está sendo a fiscalização dos órgãos em relação a isso? Três, existem notificações sendo feitas aos proprietários? Em caso positivo, favor encaminhar cópia da notificação. Requeiro ainda que seja encaminhado a esta casa somente informações de domínio público. justificativa, faço o presente requerimento para prestar o esclarecimento aos munícipes que necessitam de moradia e estão com várias dúvidas acerca dos moradores das novas unidades do CDHU. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 26 de julho de 2022, assina o vereador Jefferson Donizete Cardoso, em discussão o requerimento. Boa noite, boa noite, presidente, mesa constituída, nobre dos pares e o público aqui presente. Chegou até mim, acho que chegou para todos os vereadores, né, sobre essas casinhas do CDHU. e eu mesmo andando por lá, vi bastante casa fechada e muitas pessoas me mandaram no meu WhatsApp casas que já estão sendo alugadas, vendidas, então para a gente não ter, vamos fazer, como que falar, não fazer mal para ninguém, nem para um e para outro, a gente pedindo para que todos apoiem para nós fazer essa fiscalização, pedindo para a prefeitura com o CDHU fazer essa fiscalização para ter certeza se está vendendo ou não. Tá? Obrigado. Presidência que agradece e continua em discussão o requerimento. Eu peço dispensa das formalidades moderadas ao requerimento. Acho que o vereador Jeff está de parabéns pelo requerimento, de extrema importância e aquelas casinhas ali é realmente para que se a pessoa foi contemplada e não quer morar lá, que comunique com um órgão competente e passe para o suprente. Existe um suprente, né, que ali, digamos, eu fui contemplado, mas não serve para mim? Eu vou comunicar o suprente. O CDHU para que o suprente, então não é justo mesmo, porque ficou boa essa casinha, eu acho que se alguém não gosta e não está contente com aquele ali. Passo para o suprente, mas tem meu apoio, viu, vereador? Tem meu apoio no requerimento. Obrigado. Presidência, que agradece, continua em discussão. Obrigada. Eu digo uma coisa para vocês. toda vez que a nossa cidade recebe umas casinhas, tem esses problemas. Bando de... uso com sacanagem, coloco no nome de outra pessoa, às vezes a pessoa tem casa e recebe a casa. O que é isso aí? Mal fiscalizado. Tem que fazer uma fiscalização. o trabalho que nós tivemos, nós tivemos porque era da minha gestão e da vereadora Vicentina. O trabalho que tivemos para fazer essas casas, para vir a essas casas do CDH, para ajudar aquelas pessoas que não têm casa. Coitados, às vezes, moram de favor e, de repente, usam uma sacanagem dessa. Vamos falar uma sacanagem. o cara que não tem cesto de bombom, o cara que não tem coração, o cara que é safado. Fazer um negócio assim daí. Que pega a casa, tem casa, depois quer alugar a casa e quer vender a casa. É certo o negócio desse jeito aí. Precisa pegar um cara desse e tacar na cadeia. Tem que pôr na cadeia. Esse é... para mim, é roubo, é estalonatário. É o fardo de vergonha. Meu Deus do céu, Cristo. Deixa as pessoas... Eu conheço pessoas que não têm onde morar. Pessoas que não... Caindo a casa. Que nós estamos trabalhando em cima disso aí, que até o prefeito está me ajudando para fazer uma casinha para um Cristo de Deus que mora lá sozinho, não tem um... A casa está caindo, está apodrecendo a casa dela. que tem um filho na cadeira de rodas, dorme em um cantinho, encolhido assim. Não é um caso revoltante esse daí, gente do céu. Será possível que tem gente que tem coragem de fazer um negócio desse daí? Aonde nós estamos? Aonde nós vamos parar? A casa que faz... E eu... É todas as casas. Todas as casas que parecem aqui, esse EDH ali, temos aqui, o Ayrto Senna, tem um monte... sempre tem esse problema. Não sei o que tem que fazer, mas tem que botar uma fiscalização e botar uns dois do trem na cadeia aí para eles aprenderem a respeitar. Isso não é coisa que você faz, não, gente do céu. Você pegar se ele vai alugar, se ele vai vender, porque ele não precisa da casa, Cristo. Eu acho que a prefeitura tem que ter um órgão assim, uns fiscais só para isso. Vá lá e fique lá na porta vendo quem é os caras e vá aonde que é os caras para tentar resolver esse problema, porque não é possível um negócio desse. É problema. Toda vez que nós... A pessoa sofre, a prefeita vai não sei quantas vezes, a prefeita aqui eu sei, foi não sei quantas vezes em São Paulo. Eu sei, era a minha gestão, eu estava como vereador, eu sei quanto que essa mulher correu para lá, foi atrás, trai, consegue as casas e depois fica essa palhaçada, essa coisa terrível, terrorizante, e terrorizante. E eu estou falando aqui para que esses caras que estão lá me ouçam, me venham tirar essa satisfação comigo para ver o que é bomba tosse. Obrigado, senhor. presidente, presidente, que agradece, continue em discussão. Excelentíssimo, senhor presidente, mesa diretora, meus nobres colegas vereadores, funcionários da casa, público aqui presente e público que nos acompanha pelas redes sociais. Muito boa noite a todos. Eu pedi para comentar esse requerimento do nobre vereador Jefferson, que ele é, como todos viram, bem oportuno. como foi relatado aqui pelo vereador Nelson, todos os conjuntos habitacionais aqui de piedade têm esse histórico de fraudes às regras. Eu acredito que essa é uma discussão necessária e é importante a gente esclarecer algumas coisas. Primeiro, eu sou contra usar o termo casinha. São casas. as pessoas precisam entender que aqui esse termo às vezes soa pejorativo e isso deprecia o intuito do projeto. O segundo importante que as pessoas tenham em mente é que essas casas não são doadas, elas são financiadas pelo sistema de habitação, o sistema próprio que o governo do estado de São Paulo tem, através de uma autarquia que é o CDHO. É importante também a gente entender que no edital de inscrição desse CDHO pelo menos estava previsto que era para famílias de um a dez salários mínimos. Então, algumas famílias que têm rendimentos razoáveis também tinham condição de se inscrever e algumas até ganharam. Mas isso estava previsto no edital. O porquê disso? É importante a gente entender isso para a gente aprimorar a discussão. Por que disso? Porque, como eu disse, não são casas doadas, são casas financiadas. Então, tem que pagar. É proporcional ao salário, mas tem que ser pago. É usado um dinheiro para financiamento disso, mas ele tem que retornar de onde veio. É um instrumento de reduzir o déficit habitacional, só que, como o edital diz, ele é para famílias que ganham de 1 até 10 salários mínimos de renda familiar. Então, é importante que a gente saiba disso para desmistificar algumas coisas, porque é uma faixa de renda que atinge vários níveis da população. Então, existem outros programas habitacionais que foram muito difundidos já em outros anos, que eram até 2 salários mínimos. Esse, sim, é para as famílias de baixa renda. O CDH1 não é só para a família de baixa renda, o próprio edital diz isso. Permite uma parte? Por favor. Só a título de contribuição, como é uma forma de esclarecimento, eu acho isso muito importante, porque a gente não pode esquecer que existem subsídios para isso. E um deles, nesse caso, foi a doação do terreno por parte do município. Perfeito. A prefeitura doou uma área que era distrito industrial, eu estava lá como assessor jurídico, a gente enviou projetos de lei para essa casa que aprovou, na época da prefeita Maria Vicentina, aprovou por unanimidade, a mudança de industrial para residencial que possibilitou a prefeitura doar para o governo do estado para que fossem edificadas essas casas. E aí, dito tudo isso, realmente, infelizmente, as fraudes existem, há indícios de fraude, porque o edital também diz que não pode ser vendido durante um período, o conjunto acabou de ser entregue, não pode existir isso, não é para esse fim, é realmente para as pessoas que não têm outro imóvel, a gente sabe que, infelizmente, a informalidade, os loteamentos irregulares propiciam que muitas pessoas tenham uma moradia, mas que não é registrada, que não é legalizada, que não aparece nos sistemas. Então, o CDHU, hoje, ele cruza as informações oficiais, mas, infelizmente, ainda existe muita informalidade. É difícil se provar, as pessoas constroem aqui, em piedade, também é muito comum as pessoas construírem terrenos de família, terreno dos pais, dos avós, e aí isso não tem registro e, de repente, as pessoas participam disso, porque legalmente podem participar. mas é extremamente necessário que se fiscalize e que, comprovando que há fraude, que seja destituído, que seja aplicado às regras do CDHU, para que as pessoas que ficaram na suplência possam ter o direito também. Então, parabéns, vereador. A gente tem que ficar... Só, por favor. Uma coisa errada no CDH, 10 salários mínimos, 12 mil reais hoje. Absurdo isso aí. O cara que ganha 12 mil reais tem condição de comprar um terreno e fazer uma casa. Segundo, o CDH, no digital, está escrito que pode vender, pode trocar, não está. Então, tem que dar um jeito. O CDH, se a prefeitura, porque, às vezes, vai na prefeitura, a prefeitura fala que é o CDH que tem que tomar a providência de fiscalizar, que é correto, que eu acho que é. Mas só que vai no CDH, eles não querem nem saber. Você entendeu? Eu acho que devia nós fazer um requerimento e mandar direto para o CDH explicar a situação que está. Porque, do jeito que está, olha, eu não concordo. Eu acho que ninguém aqui do vereador concorda com isso aí. Você entendeu, vereador? Ok, obrigado. É isso. Eu aproveito a oportunidade para esclarecer alguns pontos que são importantes e eu sou totalmente favorável ao requerimento. Ele vai ser encaminhado ao CDHU. O CDHU tem que fiscalizar, tem que ser mais eficiente nessa questão, porque foi investido dinheiro público e existem regras e que não podem ser descumpridas. a gente está aqui defendendo o cumprimento das leis e isso passa. A fiscalização passa pelo cumprimento das regras, foi investido dinheiro público. Então, é importante, muito importante que a autarquia, que sejam apontados os erros, que as denúncias sejam feitas. Nós tivemos aí na fase de inscrição e de sorteio pessoas desclassificadas porque não compreiram edital. o CDHU tentou de todas as formas fazer com que fosse dentro do mais justo possível, mas infelizmente algumas pessoas ainda conseguem enganar o sistema. É para isso que servem as denúncias e é para isso que a gente está aqui para cobrar do CDHU que fiscalize e aplique a legislação. É isso então, obrigado. presidência que agradece e continuem em discussão o requerimento. Não havendo mais vereador para discutir, coloco em votação. coloco em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 76 de 2022. Solicita informações sobre o fornecimento de água na rua Laurino Pires no bairro dos Pintos. Lauriano. Lauriano Pires no bairro dos Pintos. Senhor presidente, considerando que a água vai até um ponto da rua e não tem a continuação conforme foto em anexo, considerando que todos que todos já têm energia elétrica e pagam o IPTU em dia conforme foto em anexo, requeiro obedecidas as formalidades regimentais e ouvido igreja o plenário que se oficia o senhor prefeito municipal para que encaminhe a sabéspia as seguintes perguntas. 1. Quando será prolongada a rede de água? 2. Qual o motivo do serviço não ter sido atendido ainda? Requeiro ainda que sejam encaminhadas somente informações de domínio público. Justificativa. Foi procurado pelos moradores da rua que pedem esclarecimentos visto que há que há anos lutam por esse direito e permanecem sem respostas. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva 26 de julho de 2022. Assinado Alex Pinheiro da Silva Vereador PTB. Em discussão o requerimento. Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, população presente, funcionários desta casa, aqueles que me acompanham pelas redes sociais, meu boa noite a todos. Queria falar sobre esse requerimento Tenho aqui sempre pautado essa pauta de oferecimento de água para a nossa população, água, vida, saúde. E esses moradores me procuraram e não é de hoje que eles estão pedindo esse alongamento de água ali no bairro, no bairro dos Pintos. E infelizmente não fui atendido até agora. Não quero ocupar a gestão, a gestão tem feito um trabalho incansável para tentar levar água para a nossa população. Temos conversado sempre com o prefeito, com o secretário ali, buscando alternativa para que possa chegar água o quanto antes para a nossa população. Mas aqui também quero chamar a atenção e dizer que a Sabesp precisa mais também ser ativa conosco nesse processo. foi um dos vereadores que aprovou aqui o projeto da Sabesp. E ao momento que eu provei esse projeto foi para que a água possa chegar na casa da população, na casa das pessoas. E com essa falta de água ali, fica carregado para a nossa administração, porque aí tem que levar caminhão-pipa para as pessoas. E aí como que fica? Tem que contratar mais caminhão-pipa, tem que fazer mais coisas. Então falta um planejamento também da Sabesp e aqui eu vou depois fazer um requerimento pedindo para que eles façam um colograma do ano. O que eles vão fazer em piedade? Para a gente falar sim ou não para a pessoa. Aí a população chega para nós e diz, nós queremos água nesse local. A gente olha no colograma, infelizmente a Sabesp não vai ligar. Para não ficar nesse joga. A nossa prefeitura tem feito a sua parte, a Sabesp também está fazendo, mas precisa ser mais organizada para estar atendendo a nossa população. Obrigado. A presidência que agradece continua em discussão o requerimento. Boa noite, presidente, mesa, novos vereadores, população que nos acompanha, população pela rede social, colaboradores da casa. Aproveitar o requerimento, Alex, parabéns. É uma corrida que eu também, assim como outros vereadores, também estou envolvido nisso aí desde o começo do mandato. eu tive uma conversa com o gerente da Sabesp, porque tem essa questão na Vila Moraes, mas também estou que nem doido para que chegue água pessoal ali do Castanho, que é um trecho pequeno, mas que as pessoas chegam numa situação de ficarem sem água nenhuma para tomar lá, a ponto de emprestar água de um vizinho lá. Assim como no Barrio da Liberdade, também, o que o gerente da Sabesp me informou, que está com uma dificuldade em relação à matéria-prima de PVC, não só no Brasil, no mundo inteiro. E a Sabesp está em falta desses materiais. Inclusive, o prefeito tinha me passado que estaria iniciando os trabalhos lá no Barrio do Castanho, com alguns tubos que tinham, mas que foram usados lá no Miguel Russo, que é outro lugar também que o pessoal passa muito apuro com falta d'água. Então, segunda informação que chegou, a questão do PVC, mas aí, prefeitura também, acho que essa questão da falta d'água para as pessoas, eu falei aqui de Castanho, falei da Liberdade, você falou do bairro lá da Vila Moraes, mas ainda tem muitos bairros, tem um bairro da Boa Vista, tem uns pontos que ainda não tem água, Juro Parazinho, entre outros lugares. Então, acredito que tem que dar uma agilizada nisso daí, dar uma acertada nas coisas, porque, mesmo com essa questão que foi passada aqui em relação ao PVC, que estaria faltando aí no mundo, acho que dá para se organizar melhor, para dar uma acelerada aí, nessa questão da água para as pessoas, porque a água é essencial. Fique à vontade. Só uma colocação sobre essa informação dos canos, tinha uns canos aqui no nosso município, os canos estavam aqui para fazer esses serviços aí, aí foi relocado para outras cidades, aí agora que a gente tem a máquina, não tem os canos. Então, a sabésia tem que se organizar melhor também, porque quando ela não tem cano, não tem máquina, quando ela não tem máquina, não tem cano. Acho que nós precisamos pegar mais um pé na sabésia nessa parte, para estar ajudando a população. Mas tinha os canos aqui, foi passado para outra cidade, agora tem essa dificuldade de trazer para nós. E nós temos as máquinas agora. A máquina tem um cano, não tem um cano, não tem a máquina. Precisa fazer uma programação, se não tiver uma programação, não vai dar certo mesmo. A pessoa vai ficar sem água até muito tempo. E os tubos também, né? E os tubos não tem mais. Ou seja, a gente respeita as outras cidades, mas a gente vai brigar pelo nosso município. Acho que tem que dar uma agilizada assim, tem que rever o planejamento. Claro, vereador. Eu acredito que seja mesmo, porque essa ligação de lá do bairro do Sarapui, que esses canos que fizeram, eles parou para cima, parou lá no Ciriaco, e não consegue. Agora estão vindo água lá e jogando no córrego, no córrego do Ciriaco, e descendo para vir. Então, alguma coisa deve estar acontecendo. Eu acho que é certo a gente conversar com, pegar aí e conversar com o Éder, que é o gerente, para ver como é que fica essa situação, porque a água vem de lá. desce um, acho que dá um daqui lá, e o Caracuque dá uns, deixa eu ver, até no meu galpão lá, dá dois, deve dar uns três quilômetros, mais ou menos. Você já imaginou a água vindo de lá para descer, a água não vai chegar, a quantia completa que vem de lá, que é uma 30 polegadas, mais ou menos, sai para outros canos e não chega no reservatório. Então, alguma coisa tem que estar acontecendo e a gente vai ter que trabalhar. E é isso que eu estou dizendo, vereador, a gente tem que trabalhar mais forte em cima disso, porque o principal é que as pessoas não podem mais ficar com essa questão de falta d'água. Não tem como viver sem água. O sacrifício que as pessoas fazem para conseguir água para beber não tem preço, cara. E a questão dos postos, a maioria dos bairros aí, o pessoal que mora na zona rural, agora já estão morando também há um bom tempo na zona rural, a maioria dos postos estão praticamente secos. e não adianta afundar, cavar outro, que dificilmente vai achar água. Então, dá para dar uma agilizada, sim. Obrigado. Presidência, que agradece. Continua em discussão o requerimento. Boa noite, senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, público aqui presente, público que nos acompanha e servidores aqui da casa. Perfeito. A colocação do Ney, pelo menos o que é nos passado, essa questão dos tubos, é que realmente tinha os tubos, mas eles tiveram que deslocar por uma questão de logística, eles fizeram mudar os tubos, porque tinha tubo, salvo engano, para a obra dos Castanho e do Juro Parazinho também. Havia tubo já para essas obras e aí precisaram mudar para a obra ali do Miguel Russo. Quanto à máquina, realmente a gente tinha um problema com a hora de máquina, tanto é que no ano passado cada vereador teve direito a fazer 100 mil emenda, o meu 100 mil que eu tinha feito para dois poços artesianos, eu solicitei ao prefeito até em reunião com os vereadores que fosse alterado para que esse mil fosse gasto em hora de máquina, principalmente porque para atender uma demanda minha ali no bairro do Poço, uma demanda do Ney ali, foi uma demanda e uma vitória do vereador Ney e o bairro dos Castanho, foi uma luta e uma vitória do vereador Alex ali no bairro do Juro Parazinho e são obras que hoje estão paradas, ou como o vereador Alex falou, por conta ou da máquina ou por conta do tubo. Agora que a gente aparentemente resolveu essa questão do tubo, da máquina, perdão, a gente já tem uma demanda de tubo, de cano de PVC que está em falta no mercado a nível mundial. Um outro ponto que eu gostaria de tratar aqui sobre esse tema é a questão do plano municipal que foi citado pelo vereador Alex e é justamente por isso que eu vou ter que me remeter lá a mais ou menos outubro, setembro do ano passado, por que eu lutava tanto contra esse plano. é justamente por isso. Não foi colocado no plano que seria feito ano a ano. A gente não tem a previsão do que vai ser feito. Então a gente não sabe se a gente está no direito de cobrar a Sabesp, no direito de cobrar a Prefeitura, porque no plano não está claro o que é a obrigação. Fala que vai investir X milhões, aí chega aqui, eles falam que investiram X milhões, a gente não sabe onde foi investido esse recurso, porque a gente não é especialista e a gente não consegue ter dado o suficiente para que a gente possa bater de frente e falar viu, está errado. Então foi por isso que eu lutei contra o plano municipal de saneamento básico, porque assim, saneamento como foi dito aqui é básico, é o mínimo. A gente teve agora na semana passada um caso de salmonela e três ou quatro suspeitos ali no bairro do Jurupará e a suspeita que a contaminação foi por conta de água. Água que é, não sei se lá é mina ou poço. Mas felizmente na época do plano a gente fez a emenda, então a gente tem dois anos aí para o prefeito atualizar esse plano, acertar o plano. O prazo acaba em outubro, ano que vem, mas a gente tem tempo. E aqui mais diretamente no tema é a questão da regulamentação da Arcesp. Há uma deliberação da Arcesp, até eu procurei entendo o requerimento, o nobre para ver onde é essa rua, porque pelo nome eu não estou localizando, eu vi que no requerimento o senhor anexou a foto de um padrão de água, de um relógio de água ali. Pela deliberação da Arcesp, a cada 20 metros a Sabesp tem que ligar uma, fazer uma extensão de água de forma gratuita. Então ali, se as casas estão menos de 20 metros, é estranho realmente que a Sabesp não faça essa ligação, porque não se trata nem de extensão de rede, se trata de nova ligação, porque até 20 metros é nova ligação, não é extensão. Então assim, eu acho que é o caso da gente realmente fazer esse requerimento para a prefeitura, para a prefeitura passar quando é a previsão para ligar ali, e eu incluiria no requerimento também se ali é caso de extensão de rede ou se novas ligações, porque aparentemente pela foto ali está a menos de 20 metros uma casa da outra. Muito obrigado aos meus colegas. A presidência agradece e o requerimento continua em discussão. Bom, esse tema aqui sobre a Sabesp e a expansão de rede, acho que é muito oportuno, vereador Alex, acho que é debater e trabalhar nessas cobranças mesmo, mas o que mais eu fico preocupado, de repente, não é com a falta de matéria-prima, de tubo, que a gente sabe que pós-pandemia o mundo parou e hoje tem tudo, está retomando agora toda a matéria-prima. O que me deixa preocupado bastante e vem acompanhando é a falta de água. Estive conversando com alguns agricultores na missa do lavrador ontem e a preocupação é geral no município, gente. Eu venho apontando isso daí já desde que eu trabalhei na diretoria da agricultura, fiz um trabalho, no mandato passado a nossa visita até Botucatu, o vereador Mauro também estava presente, ex-vereador Samuel, eu batalhei muito mostrando que nós não temos água. O nosso presidente, Adilson, ele sempre comenta aqui nas tribunas do sistema alternativo e ser de extrema importância como está tendo um projeto no bairro do Pirapaurão de um poço, né, vereador? Acho que é porque os nossos recursos estão escassos. Eu conversei com um senhor ali do bairro do Gurgel também uma visita, o vereador Mauro conhece, Messias, ele tem uma propriedade com 15 alquere, com duas nascentes dentro da mata e secou. Está seco, não tem mais água, dentro da mata. Então é bastante preocupante, nós precisamos de água, a população precisa da água na mata. A água é uma, sem água ninguém vive. É uma demanda de todos os vereadores aqui em prol mesmo para atender a população, é uma luta de todos nós aqui. Mas a minha preocupação bastante grande é com a falta de água. Porque a gente não consegue olhar uma, dá-se para recuperar as nascentes, mas é um trabalho assim, bastante amplo, tem que trabalhar nas proximidades. Só lembrando que em cima disso, tivemos garantias aqui dos responsáveis pela Sabesp que não teria risco de falta de água. A gente teve a reunião aqui e eles deixaram claro isso, lembra? A responsabilidade deles. Ou seja, mas você está vendo aí que tem várias dificuldades com o nascente, como você disse, está mais do que claro, ainda mais vocês que rodam aí pelos sítios. Eles garantiram aqui que não tem. E só pegando um gancho até em cima também do que o Vande falou aquela hora, essa questão da falta de água na casa das famílias, ela já está desesperadora já há anos e anos. Então por isso que a gente tem que sim juntar forças aqui e cobrar um pouco mais, tanto Sabesp quanto Prefeitura para que resolva logo essa falta de água na torneira das pessoas aí que sofrem demais. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador. É preocupante porque o Rio Sarapui também, conversando com alguns da agricultura nas proximidades, falou que o Rio também está cedendo, então o próximo rio que a gente tem aqui no município é o Rio Turro, né, Aquele último rio que está na divisa com o Taperaí, o Rio do Peixe. Então, olha a distância, é bastante preocupante. Então, se eles, o pessoal da Sabesp que não vai faltar água, mas no mandato passado na nossa reunião em Butucatu, eles falavam que o Rio Pirapora em extrema situação crítica, o Rio Pirapora também não faltava água, mesmo numa situação eu apontei para ele, nós apontamos que estava faltando água e o que nós falamos foi verdadeiro. Mas, muito obrigado, presidente. Presidente, presidência que agradece, Ney, por favor. Excelentíssima mesa constituída, peço dispensa das formalidades. É um assunto bastante agudo, né, bastante preocupante para o nosso município a questão do abastecimento de água potável. E o que mais me entristece em tudo isso é que a maioria dos problemas são onde? Em crescimentos desordenados, em núcleos que desenvolveram desordenadamente. Alguém lucrou com isso, colocou dinheiro no bolso e largou a população aí a Deus dará. Essa é a grande verdade. Aí vem tudo na costa do poder público. A prefeitura tem que receber essa demanda que não é dela. É de quem agiu de má fé dentro do nosso município, loteou e vendeu clandestinamente. Vou citar como exemplo aqui, sou favorável ao requerimento. Parabéns pelo requerimento do nobre vereador. Mas um dos grandes problemas dentro do nosso município em se tratando são relatos da verdade. A gente vai fazer um boletim de ocorrência, muitos desistem pela demora, por uma série de coisas. Aí a Secretaria de Segurança Pública, olha, está tudo lindo em piedade, não tem criminalidade, não tem nada. Por quê? Porque não tem registro. E esse esloqueamento clandestino não tem registro em lugar nenhum. Tem registro para nós vereadores quando nós andamos na rua. Tem registro para nós vereadores quando andamos na rua. Porque quem compra um alqueira de terra por 100 mil reais, faz 2 milhões de reais, vira a costa e larga todo mundo falando sozinho e está aqui nós tentando resolver um problema que sequer está cadastrado em Graproabres, CETESB, SABESP e tudo mais. Como vamos ter solução para isso se não vedar esse tipo de crescimento desordenado? Não existe. Temos os problemas já registrados. Tem a questão da regularização fundiária, onde é o requerimento do nobre vereador, que é a região da Vila Moraes, Campininha, tem um trabalho lá, uma força-tarefa do governo de Estado, mais municípios, para regularizar aquele bairro. Mas se não haver uma fiscalização, a hora que aquele estiver regularizado, tem mais 10, 15 do lado dele que vendem o lote, e falam assim, ó, a água chegou na rua que o nobre vereador está pedindo ali, eu vou fazer um loteamentinho aqui, porque ela é obrigada a chegar para nós. Isso está errado. Isso é crime, como disse o nobre vereador Nelson. Isso é crime, essas pessoas tem que pagar criminalmente por isso. Nós temos aí mais de 150 loteamentos grandestinos hoje dentro do nosso município. Aí você vai, o cara vai, eu não consigo chegar na minha casa, mas não consegue mesmo. Você veio perguntar na prefeitura, que é regularizado? Inventa uma estrada no meio do mato, íngreme, sem condições nenhuma de carro passar, porque existe uma tolerância na área da engenharia. Existe regra... Questão de ordem, senhor presidente. Presidente Valdinei, é o seguinte, eu vejo que o tema que o vereador está tratando é um tema importantíssimo, mas levando em consideração é um tema livre, porque o requerimento é claro, solicita informações sobre fornecimento de água na rua Laureano Pires, bairro dos Pintos. Infelizmente, ele está fora do tema, senhor presidente. Eu peço que o senhor contenha. Eu entendo que ainda está falando sobre a questão da água, tem várias discordâncias, mas dá a impressão que é sobre a água ainda. Obrigado, senhor presidente, mas assim, trata-se, porque eu tenho conhecimento de causa, nobre vereador, que lá é um loteamento irregular, que lá não tem regularização. E quando não tem regularização, afeta os regulares, afeta quem paga por isso, quem compra o lote regularizado. Não quem está lá morando, que está padecendo pela água. Mas quem vendeu tem que ser, sim, incluído nesse requerimento. Tem que achar quem vendeu. Porque o município não tem condições para cumprir com esse ônus. Não existe possibilidade do município atender. Não existe plano de saneamento básico que atenda que não está catalogado, que não está cadastrado. infelizmente, nós vamos ficar aqui tapando o sol com a peneira. Atende um vereador hoje, outro amanhã, mas o problema não se resolve dessa forma. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. não há nada. Requerimento aprovado por unanimidade Requerimento número 77 de 2022 Questiona se a farmácia municipal está apta a receber denominação Senhor presidente, requeiro à mesa ouvir do igreja plenário e atendidas as demais disposições regimentais que se oficia o senhor prefeito para que nos informe se a farmácia municipal atualmente localizada na rua Benjamin da Silveira Baldi 423 está apta a receber denominação Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público Justificativa, o presente pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração de projeto de lei com o intuito de denominar o referido próprio municipal Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva 27 de julho de 2022 Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, PSDB Em discussão, o requerimento Não havendo quem queira discutir Coloco em votação Não havendo quem queira discutir Vamos lá, par checked-se Tempo aqui Um, o próximo Requerimento também aprovado por unanimidade. Na formação da pauta aqui, teve uma falha, ficou a ata da quinta sessão extraordinária, sem apreciar. Então, eu vou colocar em votação a ata da quinta sessão extraordinária no ano de 2020. Se tiver algum vereador contrário, que se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade. 2022. Obrigado. Indicações. Indicação número 139 de 2022. Indica a poda de uma árvore de jaca no bairro butuca. Indicação assinada pelo vereador Jefferson Donizete Cardoso PP. Indicação número 140 de 2022. Indica melhorias no acostamento barra estacionamento da escola da Roseira. Assinado o vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco, MDB. Indicação número 141 de 2022. Indica melhorias no bairro da Roseira. Assinado o vereador Alex Pinheiro da Silva, PTB. As indicações serão encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito. Passamos agora aos inscritos no tema livre. Primeiro vereador, o vereador, nobre vereador Vandi Augusto, que usou somente três minutos na outra sessão e dá exatamente para o senhor concluir. que temos sete minutos. Em vista que já estive nessa tribuna, a gente tinha vários assuntos para tratar, mas aí acabou que foram as últimas três sessões que se arrastaram, não consegui vir aqui a tribuna. Aí a gente teve recesso, então vamos passar o que está mais recente, se der tempo, eu volto para os outros. É aqui compartilhar uma importante conquista, uma conquista dessa Câmara, que foi a gente conseguir o piso salarial dos professores, que é importante que seja explicado que muitos professores, muitas outras classes me procuraram e questionaram por que a gente deu aumento só para os professores. É importante que fique claro que não foi essa casa que deu aumento, a gente nunca votou um aumento. O que a gente fez? A gente pressionou para que o prefeito cumprisse um decreto presidencial, um decreto editado pelo Presidente da República em março desse ano, que estipulou um piso salarial aos professores. Então, o que a gente fez foi cobrar que a lei fosse cumprida. Não foi a gente que deu, porque muita gente me questionou, pô, vocês deram um aumento só para os professores, os professores já tiveram bônus no ano passado, os professores, não é que a gente deu um aumento só para os professores. O papel dessa casa foi a pressão no Poder Executivo para que a gente conseguisse o cumprimento da lei, para que fosse pago o piso salarial dos professores. Num segundo momento, hoje pela manhã, estiamos no Gabirinho... Permite uma parte nova, vereador? Por favor. Em relação à readequação do piso dos professores, muito oportuno e muito bem explicado para a vossa senhoria, que é exatamente o que o prefeito tinha que fazer, ele tinha que cumprir. Não existia outro caminho. Esse dinheiro veio, esse dinheiro tem dono e esse dinheiro tem que ser repassado e foi o que nós cobramos aqui nesta casa. Obrigado. Outro ponto. Hoje pela manhã estivemos no gabinete do prefeito eu, o nobre colega Alex Silva e o outro nobre colega Oxandinho, o Alexandre, onde o prefeito assinou o projeto de lei que será encaminhado para essa casa, não sei se já foi protocolado hoje à tarde, que é também do piso dos agentes de saúde, dos agentes comunitários. Essa também é uma outra luta nossa, é uma luta que a gente vem desde que foi publicado, isso aí não foi por decreto presidencial, foi por uma emenda constitucional lá em Brasília, não foi nem aqui, foi lá em Brasília, porque hoje já me questionaram, pô, vocês vão dar aumento para mais uma classe do gente não? Então assim, a gente está, nós aqui na Câmara estamos lutando para que as leis federais e estaduais, que são leis maiores, que as nossas aqui sejam cumpridas. Então agora a gente vai, não, eu quero deixar claro que é extremamente merecido esse aumento, tanto para os professores, quanto para os agentes de saúde. Então a gente está só explicando aos outros cargos o porquê esses aumentos foram específicos para esses grupos, não foi um aumento que a gente deu aqui. E quero me comprometer a continuar lutando pelos outros funcionários, na insalubridade dos motoristas do transporte escolar e dos monitores de transporte, nas horas extras dos motoristas de ambulância, os monitores escolares que estão lutando por um plano de carreira, pelo piso salarial que foi prometido, piso salarial municipal, a gente tem que continuar nessa luta, pelo plano de carreira pelas demais classes, os agentes de serviço escolar há muito tempo vem vem lutando por melhorias no seu piso e o piso municipal ajudaria muito eles, mas se não for possível um piso municipal, outros mecanismos que a gente possa ajudar essa classe, que é a classe que menos ganha aqui no nosso município. Mudanças do nosso estatuto, hoje mais cedo, eu conversando com alguns colegas aqui, levantei, hoje o adicional por tempo de serviço quando o servidor aposenta é retirado, não conta para aposentadoria, a gente fazer uma mudança no estatuto para que esse adicional não seja mais um adicional por tempo de serviço e ele seja um aumento, porque dessa forma vai contar para a aposentadoria, quando o servidor aposenta, ele além de perder esse adicional, ele perde o vale alimentação também, então pense um servidor hoje que ganha R$ 1.200, se ele trabalhou 30 anos na prefeitura, ele vai perder 30% do salário e vai perder mais o vale, ou seja, ele vai perder quase 50% dos rendimentos dele, justamente na idade que você precisa comprar remédio, que você precisa ter um convênio um pouco melhor, que venham os gastos mais imprevistos. E também mudanças na lei de contratação temporária, no ano passado eu apontei alguns erros aqui, alguns foram corrigidos, outros não, como por exemplo a previsão da estabilidade de restante, a questão das férias dos contratados, a questão da suspensão do contrato de trabalho, a gente teve esse problema no ano passado, que alguns monitores, os que passaram em primeiro, os primeiros daquela seletiva trabalharam três meses, aí chegou o final do ano, como não tinha possibilidade de suspender o contrato, eles foram mandados embora, embora e quem veio depois, passou depois deles, conseguiu um contrato maior de quase um ano, então a gente precisa continuar com essas lutas para que a gente acerte, para que aqui o mercado de trabalho, quando eu digo mercado, dentro do município, no serviço público, seja atrativo, para que a gente não perca bons servidores, bons funcionários, para outros municípios. Obrigado, nobre vereador. Está encerrado o expediente, passamos ao intervalo regimental. Peço à excelentíssima senhora secretária e que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Com doze vereadores presentes, passamos à ordem do dia. Primeiro projeto é o projeto de lei número 22 do ano de 2022. Projeto já foi lido. Consulto os nobres pares se dispenso a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito, peço à excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres recebidos. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Autoria, Poder Executivo, Projeto Lei nº 22 de 2022, revoga a Lei Municipal 3.128 de 17 de fevereiro do ano 2000. Parecer, após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 27 de julho de 2022. Assinam Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente. Caio César da Silva Martori, vice-presidente. Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte e Segurança Pública. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei que deve seguir seu trâmite nesta Casa. Somos pela aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões, 27 de julho de 2022. Jefferson Donizete Cardoso, presidente. José Anésio Xavier Lênis, vice-presidente. E Alex Pinheiro da Silva, membro. Coloco em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. O projeto está aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 23 do ano de 2022. Projeto de lei já foi lido, consulto os nobres pares, se dispenso a leitura do mesmo? Sim. 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 Uma vez aceito, peço à excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pares, eles das comissões. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Projeto número 23 de 2022. Autoria, Poder Executivo. Institui o mês de agosto como agosto dourado, no município de Piedade e da outras providências. Parecer, após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, de 27 de julho de 2022. Assinam Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente. Caio César da Silva Martori, vice-presidente. Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Turismo e Esporte. Projeto lei número 23 de 2022. Parecer, após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões, de 27 de julho de 2022. Assinam Alexandre Pereira, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. E Valdinei Aparecido, Mariano Franco, membro. Coloco em primeira discussão o projeto de lei. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação. Não havendo bible 19, 4, 2, 1$, 1, 2$, 1$, 1, 2$, 3$, 3$, 1, 2$, 3$, 1 $1, 5$, 1, 3$, 1, voorこんにちは. Vamos lá. Vamos lá. Projeto aprovado em primeiro turno por unanimidade Projeto será incluído na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação Não havendo mais projetos em pauta, não havendo vereadores inscritos em explicação pessoal Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão